Nos mares Ninguém sabe o que se esconde atrás dos olhos de alguém Ninguém sabe dos segredos As histórias que são escritas com fogo Não se apagam jamais O coração que conhece o amor Também sabe o gosto da dor As histórias que são escritas com fogo Não se apagam jamais Nos mares do tempo naveguei Uma longa jornada Nas estradas onde caminhei Não deixei pegadas Ninguém sabe o que se esconde atrás Nos olhos de alguém Ninguém sabe dos segredos As histórias que são escritas com fogo Não se apagam jamais Não se apagam jamais 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 Não se apagam jamais Não se apagam jamais Jamais Não se apagam jamais 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 Obrigado.